Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce, nada é igual a nada, não. Tudo que sobe e desce, tudo que vem tem volta, nada que vive, vive em vão. Nem todo dia é festa, nem todo choro é triste, nenhuma dor sempre será. Ei, ei, bandeira foca é bobagem, ei, ei, você me faz a cabeça. Ei, ei, bandeira foca é bobagem, ei, ei, você me faz a cabeça. Ei, ei.